Quantos críticos de YouTube se submetem à crítica? Este Que Vos Fala foi um deles, e sim, eu estou tão rouco quanto feliz. Nós fomos indicados por Go Love, a websérie original do grupo Naém, e nós fomos indicados ao prêmio de Melhor Diretor Comédia. Sim, este Comédia Que Vos Fala. Ah, danado. Caralho, o maluco é brabo. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Indicado Iribarne, sim, você está no Filodoxia para um dia de festa, dia de celebração, e sim, estou rouco, tão rouco quanto feliz, estou com roupa de gala, na medida do possível, para falar do nosso lançamento, da nossa indicação da série Go Love, sim, Go Love, na série que fizemos aí, nos anos do final de 2021, 2020, 2021, que foi indicada no Festival Internacional Rio Web Fest, há quatro indicações, Melhor Série Comédia, Melhor Elenco, Melhor Direção Comédia, por este Comédia Que Vos Fala, e também Melhor Série Brasileira, sim, olha só que maravilha, que beleza. Sem mais delongas, um trechinho do trailer para vocês, íntegra, lá no canal da série. Se um algoritmo pudesse prever as conexões amorosas, eu estou desenvolvendo um aplicativo chamado Go Love. Esse aplicativo pode colocar no caminho certo da pessoa que mais combina com o título. Até onde você iria para encontrar o amor ideal? A série, obviamente, conta com um elenco vasto, talentoso, tanto é assim que fomos indicados a Melhor Elenco de Comédia. Temos aqui o Oradovski, que fez uma participação junto com a gente, temos aqui Camila Oliveira, temos aqui a Bia também, temos aqui, óbvio, o Éder Maltavão, temos aqui o Hector, Voice Hector, trabalha também com dublagem, com direção de dublagem. Ah, sim, o Janeiro, cara, Rafael Janeiro, está lá com o Evangelho Segundo São Judas, excelente ator, produtor, diretor, escritor, roteirista, olha, um elenco de muita qualidade. E assim, queria contar a história desse convite, né, o Éder como argumento final para me provocar a participar da direção, ele falou o seguinte, pô, você fica lá no teu canal fazendo crítica de filmes, séries, falando do Almodovar, do Scorsese, do monte de diretor, e que tal se submeter a crítica, né? Que tal se submeter a crítica? Falei, tá, aceito o desafio. Tá aí na nossa cara, sociedade. Estamos aí indicados, e assim, a minha ideia de direção, né, foi uma direção horizontal. A Esther, Estherzinha, Esther Fonseca, foi minha aluna de ensino médio, agora aqui está potente, linda, brilhante, uma mulher que, mil e uma, uma titã, ajudou a gente muito, então fiz questão de puxar ela para ser acreditada como diretora, por mais que ela não tenha, de fato, dirigido, me ajudou muito ali na assistência e tal, então acho importante isso. É uma série que trata desse homem da geração X, salvo engano ali, década de 80, nos seus encontros e desencontros amorosos, dentro do contexto de pandemia, de aplicativos de namoro e tudo mais, dá uma olhada lá que toda semana vai ter episódio novo, beleza? Eu conto com a sua divulgação, conto com o seu comentário também, com a sua torcida, e assim, estou muito feliz, e quem sabe aí, já estejamos pensando numa segunda temporada, quem sabe? É isso, pessoal, por hoje é só, dá uma olhada lá no canal, dá uma olhada nessa história muito interessante que a gente filmou com uma câmera só, inclusive uma câmera sem zoom, salvo engano foi a Sony A6000, dá uma gulgada aí, Sony A6000, com microfonezinho de lapela que a gente usa, com uma pouca estrutura, e olha, fazendo com skate, fazendo dolly, olha, foi um trabalho bem interessante, que a gente conseguiu entregar um produto final com bastante qualidade, tanto é assim que estão aí as indicações, e lá no final de novembro, a gente vai lá na Cidade das Artes, aqui no Rio de Janeiro, dar uma prestigiada no evento, não sei, sinceramente, se a gente vai ganhar alguma coisa ou não, agora já nem me importo mais, porque a indicação pra mim já é um grande e um primeiro prêmio, que pra mim já está de bom tamanho, mas vamos lá ver o que vai acontecer, será que tem surpresa? Acho que pode ter sim. Bom, é isso pessoal, um grande beijo, um grande abraço, torce pela gente e até a próxima pessoal, tchau, tchau, valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo, essa é a nossa chave Pix, considere o clube de membros, e muito, muito obrigado por apoiar o canal, sem você ele não seria possível, muito obrigado sempre! Tchau, tchau, tchau!